Música Olá, aqui estamos nós para mais um Double Dragon eu e o Bruno para mais um vídeo de redenção Double Dragon Art The Revenge este jogo é tão estúpido tão estúpido que não deixa o segundo comando funcionar quando estamos no menu só depois de selecionarmos iniciar o jogo a dois players é que o segundo player funciona e isso chama-se respeito à minha pessoa que jogo de merda e pera, que load screen é este que eu estou a ver que está a demorar mais do que 5 segundos e ainda por cima está-se a queixar que eu não tenho internet um jogo horrendo e number of players dois players e... 3 de infinitos vamos chegar ao fim desta merda isso mesmo para a nossa redenção já está... só depois de um gajo escolher ali é que pode ligar o segundo comando exatamente nunca tive um jogo de Switch que fizesse isto clica no ar este jogo... este jogo... para de sinifar o comando também não vinha em fogo... toma, toma, toma... não, não... não estragas isso... se o jogo for tão frustrante como o outro... isto vai ser pior... portanto está ali uma cópia do Vega... uma cópia da Karim... se não me lembro do nome daquele gajo... o primeiro do Killers... é que ele também tem a cara de um personagem badaconhcido... não sei... e o Anubis... ah... outra vez... não, o gajo... agora salvaram a Marion... não... ele salvou... mas ele agora é de polícia... I'm the new mayor... Officer... Officer Marion... oh... mesmo assim... levou na boca... Master League... eu vou ser este gajo... de certeza... ahia bem... ele tem mesmo mau aspecto... estes gajos... estão mesmo a abusar nestas merdas do LGBT... quer dizer que não vais comer ninguém... e casto para tio... epa... isto tem aqui personagens bons meu... porque é que eu tenho de jogar com os Cocos? com os Cocos... com os Cocos... isto está para jogar a 4? não... é? será que dá? deve dar... ainda tenho aí mais dois comandos... se quando o meu primo KVS... não, não... quando ele KVS temos que chegar a Tartarus Ninja a 4... se é que interessa... eu gostei do vídeo... cheval... mas... mas que loads são estes meu? mas ainda estás no load? não... isto é... o problema é que... eu acho que a imagem... isto é retenção de imagem na TV... não... vê-los as perdas mexer... é tipo hipnotizante... isto parece que... estragou o televisor mesmo... isto parece que estragou o televisor mesmo... agora lá... nós vamos atrás deste gajo... por 500 dólares... eu não quero... 500 dólares mesmo... 500 dólares mesmo... pensei que era... foda-se... é mesmo outro load... pera... nós tivemos um load 30 segundos... para levar com um ecrã estático... agora vai fazer o quê? um load 5 minutos... para podermos ter gameplay? claro... agora vai estar a fazer o load do jogo todo... ai chaval... qual do jogo todo? o que é isto meu? mas estes gajos em vez de melhorarem os jogos... estão a piorá-los? ai... é o teu boneco... é o teu boneco... é o teu boneco é boi-dar-darando... é o teu boneco é quase o dobro do meu... chaval... os golpes são muito estranhos... olha... o X não faz golpes... o X é o especial... é? vá 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 vá... toma lá branco... vai eu cá o tio... vai eu cá o tio... vai eu cá o tio... isto é boi-dar-lento... os golpes... toma lá branco... ah... mas dá para fazer pontos ilimitados... como é que é a minha porta... vem cá o tio... deixa-lhes passar... rápido... chamem reforços... chaval... eu não sei porque... que gurdões são esses... isso é que é reforços... de dois gajos que... tem que ter... dois gamers... hahaha... humm... o gordo pegou aqui em cima... por... ali o gajo lançou qualquer coisa... quando foi no ar... não... não... é só o web ali... E ai, o jogo não está mal, está-se a divertir. Olha vou passar a jogar com o analógico, não aguento a pressão do digital. Estava da lente. Oh, fiz um Shoryuken. Olha, temos de estar nas alternativas burra por aqui. Exatamente, estas caixas estão a fazer muito mal a sociedade. Para apanhar tudo, já tenho mais pontos do que tudo. E ai, este só tem uns pontos para os dois jogadores. Que da porcaria de jogo. Claro, é loucaraças amigo, isto aqui é para partilhar. Partilhar mais é o que. Que da porcaria. Eu não percebi, devia ter escolhido outro boneco. Não estou a gostar de vir este boneco a dar o cabo. Nunca me enganaste. Mas pelo menos, pelo menos, pelo menos fazem outros pontos bacanas. Mas... Toma o Maranches! Anda cá, anda cá. O meu carácter. Bem, pronto. Estou forte de matar pessoal. Não estou forte de matar pessoal. É um gás dentro na boca. O que ele é bleca nós vou bater É quase impossível Ele é uma porca que tu tem que ignorar Ah eu tenho um pingou Ah eu tenho um pingou Epai este jogo é problemático chaval Se vamos entrar em todas as portas Amanhã somos capazes de terminar este jogo F***-se 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 tipo o H É a tecla da direita é o A O mundo tem que... Existem guerras do Cuiar Desgastras em garrafas para o... Estão conhecido Oh agora... Só agora é que percebiste que dava para saltar duas vezes E dá para dar para ver aquele punta pei É isso Vou apanhar o elevador Ihhh musica de furo pa Tá agindo Tu estás a... Estás a dar a tu... Estás a dar com o... Estás a dar com o Swagerman Estás a ter... Ihhh... Estás a ter... Ihhh... Ah... Um boss? Mister... MG Willy Lock and loaded Ok Vem cá Willy F***-se... 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 Ihreaki Plata Porra... Fl 요� a ver com a tour... fragma-se... Oh ericola... U$%5... Porra... FF sei que matei o boss! Dá para lhe... Um zero para mim! Mas quem comiu os cachorros? Ah, foste o filho. Os cachorros eram milhões mesmo. Já não reparei. Você não presta. Não reparei. Estou habituado a ser o primeiro player. Estou a olhar para a vida do primeiro player. A sério. Você não presta mesmo. Queres dobrar? Já ouviu. IMPROVE ACTION E INCREASE ITS DAMAGE. Ok. Comprar ou não? Não, não, não. Comprar. Comprar. Olha, eu preciso. Ah, tá bom. Comprar uma cena para safar mais. Ah, mas este jogo tem uma fraca a apresentação. É, tem, tem. O jogo pode estar bom, mas tem uma fraca a apresentação. Eles tentaram fazer uma cena aqui para dar os ninjas, mas dar os ninjas e tudo bem. Cheval, vamos levar contra o Lobo. E aí, tentaram fazer mesmo a cena. Olhar assim na bacila. O que é que está a desbloquear tudo? Quer dizer que tu vais poder escolher? Pernardo, podes escolher. Não sou eu, és tu. Não, não, não escolhas essa. Não sou eu, és tu. Ah, ok. Então, então... Estás a dar mixa. Tenho que apanhar mais. Este gajo está meio irritado. Isto é uma gajo. Tinha mamas, acho eu. Não, esta aqui é uma gajo. Não, isto é um gajo. Eu já te disse que estamos a jogar LGBT, cara. Estranho. Quando chegarmos ao fim do jogo, vamos descobrir que a Mayan que é um gajo, é um traveca. Por isso é que eu escolhi o tubo. fazer-se com um desbloqueiro, entanto. Porquê, meu? Porquê? Xaval, olha para as mãos dos gajos. Parece que estão ou não estão a fazer esse tap. A cena da música é bem. Quebra? Olha cá. Que porco. Como é que esse filho é de uma GRANDE MÃE, man? Anda cá, anda cá o careca! Ah, eu gostava de poder trocar boneco. Não dá pra boneco agora. Agora eu vou trocar boneco, não é? Claro, vou-me deixar morrer para trocar boneco. Mas tenho de te vir ajudar, meu. Só um gajo sozinho está-te a dar na boca. Olha, mata-te os pontos assim. Ai, cadê isto? Vá lá apanhar o amulgete. Ah, é um cachorro quente, ok? É um cachorro quente. Até isso foi um cachorro frio. É que é só fazeres isto e que está sempre a cair. Olha, apanha lá este. É só fazeres isto e que está sempre a cair lindas, chavala. Este jogo é um bocado mágico. Eles queriam-me dizer que isto é para jogadores comuns. Contra os fracos sofrimentos da sociedade. E é só fazeres o teu-teio. Não, não é? É só fazeres. A gente faz o mesmo? Não tem a fazeres! Não tem que ganhar dinheiro! E o que é isso? É só que é isso! Ó, é só verão! Oh, sim! Não tem a chance de verão! Eu não vou correr, pá. Então pá, que é isto, man? É isso. É isso? É isso? É isso? Eu não vou levar uma trepa destes traquerinhos É só fazer isto, caralho Tu não sabes qual que eu ganhei um Frank inteiro Porra mesmo Ganhar o Frank Veja, tá, como fora do ecrã Nice Tu não sabes usar o teu special Mas tu aí só te vês no chão, chaval Eu não sei usar o meu special Até o cão te vence, chaval Vê como é que são que atuas Eres que a gente chega assim Não é para isso, chaval É que tu metes dó, meu Não estás a perceber, mano Os gás que são capazes de me atingir Quando eu nem sequer estou no range Na direcção dele Ele estava até lá na boca e ele estava no ecrã Não, não estava Eu estou a atacar e os gás O menos eu consigo atingir, mas eles conseguem Sempre que tu não é aquele lento como os cormos Oh, olha a tua vas na boca Olha, vem sim senhor Amigo, eu tenho que bater no combate O que aconteceu? Eu gosto de uma garrafa nos cormos Foi este gás daqui desse lado Não são uma garrafa para esse lado Awesome Viste? Dá para fazer com uns bacanas Ah, eu apanha lá o cachorro aqui É que eu ainda não perdi vida nenhuma vez Olha, perdi agora Pela primeira vez atingiram Ah, este gás daqui É lento, teu boneco é lento Tu tens que jogar ao bate e foge Não é assim, não é assim Porque eles interrompem os teus cormos É? Porque tu estás a levar na boca Como se não houvesse amanhã Ficou-te, não tens vida nenhuma E lá se não morres Vamos ver aqui a bocado nem passamos o segundo nível outra vez Ah, apanha lá isso Eu queria apanhar Vai lá apanhar a correr Mas este é o... ah não São os teus primos Ah, apanhar Olha o gás disse que ia comer Eu acho que é um bocado pornográfico O que eu disse Foda-se-me, o mantém Ah, chevalem Eu choro, eu canto na boca apanhar a mina Ah, os gás, os gás São balofos mas lutam É a barrinha E aí É a barrinha A barrinha A barrinha Os boss, não é? Pá, olha, sinceramente acho que este jogo está melhor que os outros Dragon Boss, os outros Double Dragon todos que jogámos. Porquê que eu disse Dragon Ball? Camarão! Me deixaste usar. Irro. A trabalhar! Não sei agora como é que a gente sai daqui. Eu não posso comprar nada. Como é que sais? Carrega no B. Não está a dar. O B não faz nada. O X faz isto que eu não sei o que é que é. És tu, és tu os Pupit. De certeza. Clica lá no teu Start. Foda-se, mas este é o Blue Kill. Isto não pode comprar nada. Isto não tem que tentar o dinheiro fora. What the fuck? Era basic, man. Mas qual era basic? Isto era basic, man. Isto é um bug de programação, cheval. Um bug de programação. O que é que é de um bug de programação? Isto é um bug de programação. E para de me seguir, meu. Eu vou para cima, outra vez para cima também. Forte bem. Se tivesse uma da volta. Awesome. Vista facada que eu dei. Este está com manias. Este é a mania que é ninja. Vista, o gajo a tocar-se todo. Estão a ver? A gente sequer estava no Poiso de Homem. Estimando. 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 Quero, mas caveira... Tivando-se. É isso aí. Você se bateu no mapa. Olha, olha! É isso aí. É um golemo. É isso aí. É isso aí. Você sabe. Olha, o que sabe que ela destruiu agora? Bem jogado, tudo bem jogado, temos dinheiro para os upgrades. E o diabo, que não explodiu? Ah, eu não perdi muito a vida. Filho de uma gana, não é? Ah, eu não perdi muito. Ah, eu não perdi muito. Não é que fica preso nas paredes, calma. Dá-lhe tempo. Eu também vou nos preparar para os carros de escape não. E eles são gajos, não sei se já percebeste. Por que é que há um boneco igual a mim? Tu escolheste um boneco igual ao meu? Tu morrestes? Xaval, tu nem te apercebeste que perdeste um credit. Tu és tão flipado dos corvos. Tu nem te apercebes das merdas merda. Sei que estamos a perder mué da vidas. Estás a perder de só dois. Estás a perder de uma vida jovem. Estás a perder este mué, pá, não me mentes. Vem cá, vem cá. 10 jovens. Ah, é para descer. Se fizeres combo contra 3 bonecos ao meio tempo tens direito a um caixão pequeno. Se fizeres contra 5 tens direito a frango. Fala, não sei o que a afraid. Sardei. Ora, se não viste essa merda. Pera, se não viste essa merda. Já estava para a caia, gajos. Oh uma hambúrguer, cachorro quente, vai lá, está deste lado, vai lá, porque este tiro é muito menos vida, sai daí, foge, ah porque temos caráteres infinitos, mas está a dizer que custa dois mil, caráteres infinitos, mas custa dois mil, não é não senhora mesmo, não é nada disso não, já percebi, não é o que hoje, tu quando morres escolhes o gasto aí embaixo, não, tu gastaste dois mil, estúpido, não, mas não é nada disso, ouve, tu gastaste dois mil, eu sei, eu tenho que gastar, mas tu não estás a se não tivermos dinheiro, tu não podes jogar, ah tu como é que vais jogar se tens de gastar dois mil, tu estás a dormir, chavão, é assim, eu pensava que eu tinha perdido uma vida, não perdi uma vida, tu tens dois postantes para jogar, depois dos dois morrerem é que tem coisas, eu pensava que isto aqui era infinito, sei lá, eu acho que estás a fazer tirar todas as minhas drogas antes dessa vez, os teus paixão Fuck! O que é que foi aqui? Aqui, temos Special Fortes! Eu também pensava que iam atacar um outro ato Que uma falha mesmo Mas é verdade sim Assim como Boa chaval! Comida! Porrada! E agarrou o outro Cabrão se ficou vivo Tens razão, conheces os dois meninos Tens razão AHA! Fio! Estou de um cara a ver que foi o resto aqui Foi o teu clone Então por isso é que aparecem 4 necks Exatamente E se perderes, tens de guerra que tens de coisas O meu Porquê que estás a gastar a guita toda Porquê? Tu já jogas melhor do que eu Eu preciso de mais comida do que tu Preciso de mais recursos do que tu Então Para poder de ir ver Ainda jogas um bocado PLEASE NOT MY FACE PLEASE NOT MY FACE PLEASE NOT MY FACE Queda o que queres gastar-me aqui Tu já jogas bem pai Eu é que tenho que precisar de recursos Pá